Ah, a gente te convida agora a viajar numa história que é um misto de amor e superação. É verdade, é uma viagem mesmo, porque o desfecho dessa história aconteceu dentro de um avião e minutos antes da decolagem. Quer saber como tudo começou? Uma menina de 8 anos que venceu a batalha contra a leucemia. Nessa viagem de volta pra casa, depois de passar por um transplante delicado, ela recebeu uma homenagem e viralizou nas redes sociais. E o Domingo Espetacular foi até Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, para conhecer Ana Alice. A menina que se curou do câncer e emocionou muita gente. Apertem os cintos, pois hoje a reportagem é com emoção. Em nome do comandante Fabrício e de toda a tripulação, eu queria a atenção de todos, por gentileza, que se eu chorar, vocês me desculpem. Ninguém esperava por uma surpresa dessa em pleno voo de São Paulo, com destino ao Ceará. Ela fez transplante de medula e hoje ela está curada. A mãe dela gostaria de uma salva de palmas. Que desculpa, que desculpa. Uma salva de palmas. As lágrimas dessa menina de apenas oito anos, enfim, são de alegria. Parabéns, Ana. Muita saúde. Que bebe, né? Você tem uma vida maravilhosa. Uma salva de palmas para ela. A pequena enfrentou uma batalha difícil contra a leucemia. Você lembra o início de tudo? Mais ou menos, mas... Um buraco abriu embaixo da gente e... E a gente foi. O médico me chamou. O Breno, Ana, ali, está com leucemia. Eu chorei feito um bebê. Chorei, questionei, duvidei, perguntei por que há Deus, por que com criança, sabe? Meio que levar um baque, assim. E a gente não sabe o que fazer até a gente se situar, sabe? Juazeiro do Norte. Aqui é a casa da Ana Liz. Ela que emocionou os internautas depois de vencer a leucemia. Bom, o roteiro dessa história é algo incrível. Ela precisava de uma doação de medula, mas grande parte da família era incompatível. Foi aí que surgiu um fator que os médicos não contavam. A Ana Clara, que doou a medula e literalmente salvou a vida da nossa pequena. Bom, para começar, preciso contar que a Ana Liz é filha de médicos. Brenna é pediatra. Sérgio é ultrassonografista. Mas uma febre que não cessava trouxe muitas dúvidas, até mesmo para eles. Foi em junho do ano passado. Ela passou seis dias com febre sem motivo, sem sintoma aparente. Então, o angustiante foi não saber de imediato o que estava acontecendo, o porquê da febre que não desaparecia. No começo, parecia uma infecção. Mas a experiência de Brenna se juntou à intuição de mãe. No fundo do meu coração, eu sempre sabia que era leucemia. No primeiro hemograma dela que eu fiz, eu sabia que era. Cada vez que vinha um hemograma diferente, eu sabia que tinha alguma coisa ruim. Então, assim, o nosso conhecimento nesse caso não me ajudou muito, não. E pelo contrário, eu acho que me deu mais medo. A leucemia é o tipo de câncer mais comum em crianças. A criança manifesta para a gente anemia, que é tão frequente na pediatria. Diminuição das defesas normais, então pode ter infecção. E diminuição de plaquetas, que faz com que tenha tendência a sangramento, manchas roxas. Para os pais de Annalise, foi um baque receber o diagnóstico. Como a própria Annalise já disse, é um buraco que se abre mesmo, sabe? E a gente cai, não vê os pés, não vê onde coloca os pés e fica atordoado mesmo. Se já é difícil falar de leucemia para um adulto, imagina explicar para uma criança. Minha mãe não esconde nada de mim, né? Então, ela explicou o que eu estava, não sei o quê, que era uma doença no sangue, na medula e... E você encara com esse sorrisão? Quando a gente fechou o diagnóstico e precisou ir para tratamento, eu fui... Ela queria saber de tudo, ela quer saber de tudo. Eu desenhei uma fábrica de medula com desenhos mesmo para explicar para ela. Brenna explicou com todo cuidado, sem esconder, a real gravidade da situação. A fábrica de medula é muito importante para o corpo. Lá são produzidas as hemácias, que são bolsas de ferro, os leucócitos, soldadinhos que nos defendem dos invasores e as plaquetas, que ajudam a fazer as casquinhas das feridas. De repente, essa fábrica para de funcionar direito, fica o dodói e começa a formar os blastos, as células doentes. Essa é a leucemia. O outro desafio dessa mãe foi contar para uma menina de 8 anos sobre os efeitos da quimioterapia. A história do cabelinho a gente já contou desde antes, eu contei desde antes, que a quimioterapia ela não enxerga direito, em vez dela matar só a célula ruim, que são os blastos, ela vai matar as células que são parecidas com os blastos, que são as células do pelo. Então, seu cabelinho vai cair. Mais uma vez, a Annalise nos surpreende na resposta. E quando caiu o cabelo, como é que foi para você? Sei que você é vaidosa, você gosta de pintar a unha, tem toda estilosa, tem esse olhão bonito. Como é que foi você ficar carequinha por um momento? Foi tranquilo? A primeira vez que você olhou, você ficou meio chateada? Como é que foi o sentimento? A primeira vez que eu olhei, eu fiquei meio assim, mas depois eu me acostumei e agora eu estou assim com esse cabelinho assim. Já está gostando? Está bonito, está combinando. Aliás, a Annalise surpreendeu a todos com uma confiança inabalável. Esse quase um ano de tratamento, a gente não teve uma vez para ela reclamar de nada, ela questionar, sabe? Por que disso, por que daquilo. De fato, ela aceitava, né? Na inocência de criança dela, com as limitações de entendimento que a idade proporciona a ela, mas ela sempre confiava. Mas com o tempo, o tratamento parou de trazer resultados. Larguei tudo, larguei profissão, larguei tudo aqui, fomos para São Paulo, meu esposo quem ficou. Então, assim, eu não tinha nem o direito de chorar, de ficar triste, porque ela confiava em mim. O primeiro passo foi encontrar um doador compatível. Foram dois meses, Daniel, esperando o Banco Mundial. A gente ligava, atualizava o site todo dia e nada de doador, nada de doador compatível, nada doador. E a doença progredindo e a equipe preocupada. É aí que entra a Ana Clara, que mostramos no início da reportagem. Ela é irmã por parte de pai da Annalise. Eu nunca imaginei, né, que eu fosse ter compatível, não passa pela minha cabeça. Aí, quando meu pai chegou dizendo que eu ia fazer o transplante, aí eu fiquei, tipo, é sério, Deus? Eu fiquei, que bom, né? Graças a Deus, um milagre, né? Quando ela chegou, sabe assim que você vê uma esperança adentrando pela porta? E tem explicação para que as irmãs sejam compatíveis, mesmo com mães diferentes. Existe uma revolução nos últimos anos na doação de medula, em que se descobriu que é possível fazer transplante com excelentes resultados em quem tem só metade da carga genética igual. Isso chama transplante haploidêntico, como foi o caso da nossa princesa Annalise. Minha mãe me disse que minha irmã seria a doadora, eu fiquei muito feliz, né? Ela é minha irmã, ela foi um anjo que chegou na minha vida para me salvar, né? Annalise fez o transplante em março e deu tudo certo na cirurgia. Foram 17 dias até a medula pegar e voltar a produzir células de sangue em quantidades suficientes. Vamos combinar? Agora a gente até se emociona mais com o vídeo da Annalise voltando para casa. Eu queria a atenção de todos, por gentileza, que se eu chorar, vocês me desculpem. Ela fez transplante de medula e hoje ela está curada. O chefe de cabine que embargou a voz de tanta emoção é o Adriano Reis, que recebeu a mensagem da mãe de Annalise. Adriano, meu nome é Brena, sou pediatra. Minha filha é Annalise Tavares, acabou de vencer a leucemia. Tentei ler a carta e não consegui. Aí eu comecei a chorar e o que veio na minha cabeça e no coração eu acabei falando. E eu acho que foi uma homenagem bonita para ela e para a mãe dela. Uma salva de palmas para ela, né? Bom, um passarinho verde me contou que a Annalise é muito fã da Rafinha Justus, filha da Tiziane Pinheiro e do Roberto Justus. E a gente resolveu fazer uma surpresa para ela. Oi, Annalise, tudo bem? Aqui quem está falando é a Rafa. Estou aqui para te parabenizar por mais essa conquista. E isso tudo só passou para te deixar ainda mais forte e mais guerreira. Você disse que eu sou sua inspiração, mas na verdade você é a minha e do mundo inteiro. Então, muito obrigada pelo carinho. Continua sendo essa menina linda, sorridente, alta astral e super guerreira, viu? Um beijo, sua linda. Estou aqui para o que você precisar. A mãe da nossa garota sorriso disse que a Annalise assistiu ao vídeo o dia todo. Missão cumprida. E quando peço para ela expressar gratidão pela irmã Ana Clara, faltam palavras. Ah, senhora, valeu. Hoje vocês conheceram a linda e emocionante história de recuperação da Annalise. Que graças a Ana Clara, sua meia-irmã se curou. De uma leucemia. Mas, aliás, chamar alguém que doou uma medula de meia-irmã, que salvou a vida. Não, não. Elas são apenas irmãs. Até a próxima. Beijos nos corações. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.